Boa tarde a todos, então, sejam bem-vindos. Hoje estou aqui acompanhada da Edna, da Andréa, que vão me ajudar aqui nos bastidores. E a Vanessa vai ser a instrutora aqui do tema de hoje, né? Que é o sistema de registro de preços, dando foco aí para a contratação direta. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, obrigada pelo retorno de todos. A semana que vem, como a gente já divulgou, a gente vai fazer essa parte da intenção de registro de preços para pregão. Então, a gente estende aí o convite para que todos estejam aqui conosco também na próxima quinta-feira. Antes de eu passar a palavra à Vanessa, eu gostaria só de compartilhar. Talvez, não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver. Nós colocamos o nosso Fale Conosco no portal. Vou mostrar rapidinho, tá? Para todo mundo poder verificar aqui o que eu estou falando. Deixa eu abrir o portal aqui antes de eu compartilhar. E sobre o nosso Fale Conosco. A gente tem trazido aqui as informações, falado que a gente tem o nosso suporte aqui para os usuários do governo do estado de São Paulo. A gente tem o suporte do próprio estado, a nossa equipe faz o suporte. E a gente solicita que os chamados, seja para esclarecimento, para tirar dúvidas ou para sinalizar algum erro sendo percebido aí no nosso sistema do compras. A gente solicita que vocês façam a abertura desse chamado pelo Fale Conosco, que está lá no nosso portal de compras, tá? Então, no compras.sp.gov.br, aqui no Saiba Mais, fale conosco, vocês já conhecem esse caminho, não era essa a intenção. É só mesmo para compartilhar com vocês, eu vou botar um zoom aqui, que foi incluída agora na nossa ferramenta a possibilidade de fazer a inclusão de anexo, tá? Então, a gente já consegue, embora o tamanho não seja muito grande, mas dá para vocês conseguirem, obrigada, Lese, boa, né? É bom a gente ter uma ferramenta um pouco mais robusta para poder fazer uma comunicação mais eficiente com vocês. Então, já está aí, já está implantado e aí se precisarem utilizar dessa ferramenta, façam por gentileza, tá? Então, de início, é essa informação que eu gostaria de compartilhar. Vamos chamar a Vanessa para que ela possa começar, então, a esplanar o conteúdo de hoje. O chat está ativo, como usualmente a gente deixa aqui o chat focado para o tema de hoje. É que hoje o conteúdo no início vai ser um pouquinho mais denso, então eu preciso que vocês prestem muita atenção. É um conteúdo um pouquinho novo e eu preciso que vocês se atentem aos significados das expressões, para que a gente comece a caminhar nesses novos significados. Eu vejo que aqui no Estado vocês, às vezes, confundem, não é que confundem, né? Vocês trazem os conceitos que vocês utilizavam lá na BEC. E aí, às vezes, a gente até, para tirar dúvida de vocês, a gente também se confunde. Então, eu achei que seria legal trazer aí esse início aí. Vamos começar. Eu esqueci a palavra que eu queria falar, então não adianta que não vai... Vamos lá, deixa eu partilhar. Vamos lá. Estão vendo aí minha tela? Estamos sim. No modo apresentação, tá? Eu acho que ele já vai. Tá. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aí a falar sobre o sistema de registro de preços. E aí, eu trouxe para vocês, primeiramente, o conceito do sistema de registro de preços. Está muito barulho, Pathy? Se tiver, eu encosto a porta aqui de onde eu estou. Não, para mim, está bom. Se alguém estiver percebendo algum ruído que esteja comprometendo, é só informar a gente. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Lá na Lei 14.133, no artigo 6º, a gente tem um glossário, tá? E esse glossário, ele traz vários conceitos. Um desses conceitos é o sistema de registro de preços. Esse conceito do sistema de registro de preços, tanto na 14.133, quanto no decreto 462, que é o decreto que foi recepcionado pelo Estado de São Paulo, é o mesmo. Então, por isso que eu trouxe o da 14.133. Tanto fazia trazer um ou outro, tudo bem? E aí, a gente vai ver lá que o conceito do sistema de registro de preços é o quê? Conjunto de procedimentos para realização, que pode ser tanto de contratação direta, quanto de licitação, na modalidade de pregão ou concorrência, que é o registro formal dos preços, para prestação de serviços, obras e aquisição ou locação de bens, tudo bem? Para contratações futuras. Então, a gente tem aí o conceito formal do que é um sistema de registro de preços. Porque a gente fala sempre SRP, SRP, SRP. E aí, eu vou trazer para vocês aqui um conceito até um pouco novo, né? Hoje, a Pathy até brincou. Meu Deus, metaprocesso da contratação. O que é isso, manejantes? É de comer ou de passar no cabelo? Eu falei, Pathy, é um conceito que a gente usa muito e que vem, é antigo isso, já lá do RCA, que é, vou trazer para vocês aqui, que vem do TCU, que fala que é o quê? É o rito integrado entre o planejamento, a seleção do funcionamento C2 e a gestão do contrato. E está aqui que ele serve, né? Para que os processos, ele tem um padrão de processos específicos da contratação, para que elas sejam realizadas. O que que acontece? Lá, num estudo que o TCU fez dos riscos e controles da aquisição, o que que ele começou a perceber? Que todo o processo, todo o processo de contratação, necessariamente, ele tinha a oficialização da demanda, depois ele tinha o planejamento da contratação, fazia-se o edital, aqui na oficialização da demanda, tinha necessidade de negócio, que era o antigo DOJ, né, para quem fazia aí aquisição de informática, que é o nosso DFD hoje em dia, passava-se pelo planejamento da contratação, fazia-se o edital, passava-se pela seleção do fornecedor, formalizava-se um contrato e ia para a gestão contratual. Essa gestão contratual, tínhamos a solução contratada, que produziam os resultados e que tinha uma nova necessidade de contratação, e isso se retroalimentava. Então, diante desse ciclo, né, que se formava, a gente teve aqui o metaprocesso da contratação, que nada mais é do que essas fases, fase preparatória, a fase da seleção do fornecedor e a fase da gestão contratual. Quando a gente olha para isso, a gente fala assim, nossa, que coisa, isso é uma coisa tão simples. Mas, realmente, quando a gente pensa nisso há anos atrás, isso não era uma coisa tão clara. É, alguns anos atrás, isso não era, assim, uma coisa tão usual, né, a gente não tinha essa divisão tão clara como a gente tem hoje da fase preparatória, seleção do fornecedor, gestão contratual. Hoje, a gente já tem isso mais sedimentado, tanto na literatura quanto entre a gente, né, comumente falando. E aí, o que que eu trouxe para vocês? Aonde que se encaixa a IRP, que nós vamos falar hoje, e a ata de registro de preços nessa fase, nesse ciclo, né, porque, como eu disse para vocês, ele se retroalimenta. Hoje, no compra, se vocês entrarem lá, vocês vão ver até uma mandala que tem essa retroalimentação. E aí, hoje, a intenção de registro de preços, ela está e faz parte da fase preparatória. Então, o nosso assunto hoje, que nós vamos falar, é sobre a intenção de registro de preços. E aí, eu gosto sempre de trazer para vocês isso, para vocês se localizarem onde nós estamos. Tudo bem? Qual é o nosso assunto? O que que nós vamos falar? Para que a gente tenha sempre uma linha de continuidade. Então, por exemplo, adianta hoje a gente começar a perguntar sobre a seleção do fornecedor no registro de preços? Não adianta. Por quê? Porque o nosso assunto hoje é intenção de registro de preços. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, a gente precisa sempre delimitar o assunto, tá bom? E quem que faz parte desse assunto que nós vamos falar? Os órgãos participantes e os órgãos gerenciadores. que é o órgão gerenciador, que é o órgão que faz a intenção de registro de preços. Tudo bem? Então, ele... E aí, para corroborar nisso que eu estou falando com vocês, eu trouxe o artigo 9 do decreto 11462, que fala sobre a intenção de registro de preços. E aí, está aqui, ó. Para fim de registro de preços, o órgão ou entidade gerenciadora deverá... Aonde? Na fase preparatória. Então, a gente vê aqui, ó. Que na fase preparatória, o órgão gerenciador deverá, né, no prazo mínimo de oito dias, realizar o procedimento público de quê? Da IRP, que é a intenção de registro de preços. Então, hoje, não nos é uma faculdade fazer e publicar IRP. Tudo bem? A gente deve publicar IRP. Não é uma faculdade, é um dever. E aí, ele traz aqui que ele vai colocar, publicar a IRP e com... Perdão, gente. Calma. Para proporcionar a participação de outros órgãos ou entidades da administração na ata de registro de preços. E, com isso, ele vai determinar a estimativa total das quantidades da contratação. Porque, quando ele publica IRP, ele só está colocando a estimativa dele. Tudo bem? O órgão está colocando a estimativa que ele tem para poder participar. Mas, com a IRP, ele vai proporcionar que outros órgãos entrem para fazer parte daquela licitação. E ele vai dizer, no total, quantos itens ele vai ter naquela ata de registro de preços ao final. E aí, ele deve observar o quê? Os incisos 3 e 4 do artigo 7º e 1, 3 e 4 do 8º. E aí, eu trouxe eles aqui para vocês darem uma olhadinha. O artigo 7º fala das competências da gerenciadora. Então, se você aqui é um órgão gerenciador, você tem que se atentar ao quê? Que você vai ter que consolidar as informações daquela IRP. Tudo bem? Você vai consolidar as informações. Referente o quê? A estimativa individual, que é a sua, e a total, que é a de todo mundo. Promovendo o quê? A adequação do termo de referência. Então, vamos supor, você publicou o seu termo de referência. O seu termo de referência, inicialmente, tinha 50 unidades. Aí, todo mundo entrou e participou e, de 50, foi para 1.000 unidades. Então, você vai ter que ir lá, vai ter que ajustar o seu termo de referência, o seu projeto básico, para poder atender os requisitos. De padronização, racionalização e determinar o quê? A estimativa total das quantidades. Então, isso aí é a sua competência de órgão gerenciador. E você também vai ter que fazer a pesquisa de mercado para identificar o valor estimado da sua contratação. Tudo bem? E, quando for o caso, quando você consolidar esses dados, você, e tiver pesquisa de mercado de outros órgãos, vamos supor que o órgão mandou também uma pesquisa de mercado, você vai fazer essa adequação da pesquisa de mercado também. Tá bom? Então, normalmente, o que a gente orienta e o que a gente vê é que os órgãos partícipes, eles vão entrar com o mesmo preço do órgão gerenciador. A gente já conversou aqui sobre isso. A gente já falou sobre isso. Mas, se tiver um órgão que entrou e você aceitou a participação dele com um preço diferente, você achou que a pesquisa de preço dele está melhor do que a sua, você pode fazer essa adequação. Tudo bem, pessoal? E vamos ao artigo oitavo, que são as competências do órgão ou entidade partícipe, ou participante, que é o quê? Ele tem que registrar, lá na IRP, as especificações do item ou colocar o termo de referência dele ao projeto básico, a estimativa do consumo dele e o local de entrega. Isso aí, sem isso, ele não pode colocar, entrar como participante. Ele tem que solicitar, se necessário, a inclusão de novos itens. Então, por exemplo, eu posso colocar lá na IRP? Posso. E eu posso pedir para aquele órgão que ele acrescente novos itens? Posso. Se o outro órgão vai aceitar ou não, aí são outros 500. Tudo bem? Mas ele pode. O não, ele já tem, como diz, né? Ele já tem o não. Ele pode correr atrás da humilhação, né? Mas o não, ele já tem. E ele vai manifestar lá no sistema a concordância com o objeto que está na IRP do coleguinha. Tudo bem? Então, aqui estão as competências do gerenciador e do participante. E aí, eu trouxe as fases da IRP lá no compras. Então, eu tenho a fase da edição, eu coloco a IRP como aberta, aí vem para manifestação de interesse, depois vem para análise e negociação, eu encerro a IRP e eu transfiro a IRP. Então, todas as vezes que eu tenho a divulgação da IRP, eu tenho todas essas fases. Lembrando que eu abro, coloco com oito dias úteis, depois na manifestação de interesse, análise e negociação são mais dois dias para o órgão responder para a gente e depois eu encerro e transfiro. E eu tenho também, elas têm a divulgação, que é o quê? Lá no parágrafo segundo do artigo 9º desse mesmo decreto 11.462, eu tenho que, quando o órgão ou a entidade gerenciador é o único contratante, eu posso ter o procedimento de publicação dispensado. Então, eu justifico que eu sou o único participante, o único gerenciador, e aí eu tenho essa publicação dispensada. Então, eu posso ter essa publicação de oito dias dispensada, eu não preciso publicar por oito dias. Eu posso pular essas etapas aqui, de aberta, manifestação de interesse, análise e negociação, eu pulo direto para o encerramento e transferência. Tá bom? Então, eu tenho essas duas formas. E aí, só retomando, qual é o conceito de SRP? Lembram? É o quê? É a contratação direta ou licitação para a gente formar um registro de presos, que pode ser o quê? Com ou sem a divulgação da IRP. Tudo bem? E aí, o que a gente fez? A gente dividiu essa aula de hoje em dois momentos. E hoje, a gente vai falar o quê? Da contratação direta sem a divulgação da IRP. Tá bom? Tudo bem até aqui? Porque eu não estou vendo o chat, Pathy. Tá. A Leslie tinha feito uma pergunta, mas ela falou que já respondeu. E aí, tem uma pergunta de como faz a manifestação de interesse, mas eu falei que você vai demonstrar. É. Então, olha só. Hoje, vamos lá. Aqui, ó. Tem a com divulgação e a sem divulgação. Estão vendo que a manifestação de interesse está clarinha? Então, não é assunto dessa aula de hoje. Tá bom? Então, hoje a gente vai falar da contratação direta sem divulgação. Então, a gente vai falar da contratação direta sem divulgação. Então, a gente vai falar da edição passando direto para a encerrada. Na próxima aula, que é na quinta-feira que vem, a gente vai falar da com divulgação. Por quê? É um assunto muito extenso que eu não sei nem se a gente consegue esgotar em uma oficina só. Então, a gente precisava ter um corte. E como eu fiz essa introdução, eu precisava que a gente tivesse essa linha de pensamento. Tudo bem, pessoal? Então, hoje a gente vai falar da contratação direta. Até porque a contratação direta, eu preciso ir lá na nova divulgação, criar uma contratação. Então, eu precisava que vocês tivessem a atenção redobrada nessa fase inicial do processo, que é diferente da IRP quando a gente faz para pregão em concorrência. Tudo bem? Então, a gente não vai falar de manifestação de interesse hoje para o coleguinha que perguntou, só no próximo capítulo. Beleza? Então, vamos nós. Vamos lá. SRP, contratação direta sem divulgação da intenção de registro de preço. Vamos começar com o nosso famoso acesso ao sistema. Coração para vocês. Vamos lá. Acessando o compras.sp.gov.br. Eu vou lá em agente público. Acesse o compras.gov.br. Aba treinamento. Cliquei lá no governo. Coloquei meu CPF e minha senha. Entrei na área de trabalho. Lá na área de trabalho, o que eu vou acessar? Primeiro passo, pessoal. Muita atenção nessa parte. Presta atenção. Por quê? A gente tem muito problema com isso. E eu preciso que vocês entendam de uma vez por todas. Por favor, por favor, por favor, por favor. Quando vocês forem fazer um SRP para dispensa ou inexigibilidade, a primeira coisa que vocês precisam fazer é criar uma contratação direta lá no novo divulgação de compras. Tudo bem? E quando vocês forem fazer um SRP para pregão ou concorrência, vocês não têm que preencher o campo que tem. Contratação, o ASG, contratação e ano. Por quê? Porque vocês não fizeram uma contratação lá no novo divulgação de compras. Tá bom? Então, vocês vão ver lá o campo que eu estou falando para vocês. Tenham isso em mente. Contratação, vocês só vão preencher se vocês tiverem feito uma contratação. Se vocês não tiverem feito uma contratação, vocês não precisam preencher aquele campo. Então, vamos lá. Vai fazer sentido para vocês. Acessei a área de trabalho. Eu vou clicar aqui. Novo divulgação de compras. Vocês se lembram, na semana passada, para quem nos acompanha aqui toda semana, que eu falei com vocês da criação de compras. Eu até mostrei que tinha um negocinho de SRP. Falei com vocês que essa semana a gente ia entender isso. Então, chegamos no momento. Novo divulgação de compras. Eu vou clicar em criar uma contratação. Aqui, vou colocar o título. Vou colocar lá. São bens. Vou colocar a data. Isso aqui a gente já viu semana passada. Não vou me demorar aqui. Tudo bem? E aí, aqui em editar, eu vou vir e vou preencher apenas os dados básicos da contratação. Então, o título, eu já preenchi quando eu criei minha contratação. Eu vou clicar aqui. Vou colocar o número do processo. O tipo de contratação, eu vou colocar dispensa. Prestem atenção nisso aqui, que é muito importante. Percebam que eu estou colocando aqui o artigo 75, inciso 2. Aqui, vocês estão vendo aqui, 14.133, artigo 75, inciso 2. Eu fiz isso de propósito, para vocês entenderem que quando eu migrar a minha IRP, ela vai passar por cima da fundamentação legal. Quando eu migrar a minha IRP, ela vai colocar a fundamentação legal que estiver na IRP. Tudo bem? Então, isso é importante vocês lembrarem. Aqui, no compra SRP, está em branco. Não tem nada. A descrição do objeto migrou do que eu já preenchi, igual a gente viu semana passada. Então, aquisição de ar-condicionado, eu migrei do meu preenchimento daqui. Vamos lá, vamos voltar aqui. O título, aquisição de condicionadores de ar. A categoria, bens. E a descrição do objeto, quando eu coloco na criação da contratação, e eu venho para cá, ele já traz aqui para mim, o título, a descrição e a categoria. Esses itens já vêm de quando eu crio a minha contratação. O que eu preenchi aqui? O número do meu processo, o tipo de contratação, a fundamentação legal e só. Quando eu migrar a minha IRP, o tipo de contratação e a fundamentação legal vai vir da minha IRP. Mas, Vanessa, eu posso deixar em branco? Não, você não pode, porque se você deixar em branco, você não consegue salvar a sua contratação. Tá bom? Beleza. Preenchi, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em voltar. É só isso que vocês têm que fazer aqui. O sistema vai falar assim, você deseja salvar a sua contratação? Você vai colocar sim, pronto. Fez a sua contratação. Acabou o que você tem que fazer aqui no divulgação de compras. Mas eu não tenho que colocar item? Não, porque os itens vão vir da sua IRP. Então, eu não tenho que colocar nada mais? Não, nada mais. Você só vai fazer isso e vai anotar o número da sua contratação, porque você vai precisar dele quando você for fazer a sua IRP. Pronto. Feito isso, segundo passo, eu vou criar a minha IRP. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou acessar novamente a área de trabalho, porém, agora eu vou clicar no ícone da IRP. Paty, alguma pergunta até aqui? Não. Tá bom. Vocês estão quietos demais, hein? Ou estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada. Vamos lá. Na verdade, a Elisabeth tinha perguntado como é que é o registro de preço sem divulgação, que é isso que você está explicando hoje, né, Elisabeth? Eu combinei com ela que você vai continuar com dúvida para ela colocar aqui no chat. Beleza. E aí tem uma pessoa que perguntou assim, falou que vai fugir um pouquinho do assunto, tá? Você tem uma previsão para começarmos a usar o novo divulgação de compra para dispensas com disputa? Não, ainda não. Parece que é abril do ano que vem. Pelo que eu vi no roadmap deles, eu acho que era abril do ano que vem. Mas eu não tenho certeza agora. Eu teria que olhar de novo. E antes de avançar, enquanto a gente está aqui no novo divulgação de compras, tem uma pergunta da Cláudia, é o seguinte. Se eu errar o período de contratação no novo DC, tem como alterar ou tem que excluir e fazer novamente? Nessa contratação aqui, quando você cria, não tem como alterar. Você vai colocar aqui e ela vai... Porque você criou direto no novo DC. Então, não tem como alterar. Agora, se você criar para o ano que vem, aí você vai ter que usar essa contratação só no ano que vem. Ele não edita, esse período de contratação. Aí tem que excluir e fazer um novo? Não exclui. Também não exclui. Não. Tá, Cláudia? Isso ficou lá como backlog para melhorar isso aí, mas eu não sei em que pé que está, sabe? Não sei como é que está essa evolução do sistema. Então, querendo que você saiba o roadmap de cor. E para o pregão, qual que é a previsão para o novo DC? É a mesma. É a mesma. O novo DC, quando ele entrar, ele vai entrar e vai desativar a tela laranja. Então, quando vier, eu creio que vai entrar tudo junto, porque estava sendo construído tudo junto, tá? E aí ele vai entrar para todas as outras modalidades. Eu acredito que vai entrar tudo junto. Pelo menos era esse o planejamento quando a gente estava lá. Agora, eu não sei como que está o desenvolvimento, porque aí entrou medida provisória agora, entrou margem de preferência. Estou vendo que entraram outros projetos que não estavam nos planos quando a gente estava lá. Então, não sei o quanto isso atrasou os novos sistemas, né? Aí a gente não estando lá fica complicado, porque aí eles não abrem mais para a gente, igual a gente não abria para as pessoas. É assim, faz parte, né? Gente, vamos correr, porque hoje o tempo está corrido e a gente tem que encerrar há três horas, porque a gente tem uma agenda importante às três, de verdade. Tá? Vou correr, hein? Porque senão a Pathy tem que apresentar hoje. Hoje ela não me escapa. Não me enrola, hein, Patrícia? Tô de olho. Posso ir? Pode avançar. Tá bom. Beleza. Passado, superado isso, cheguei aqui para criar a minha IRP. Beleza. Tô aqui, ó. Nova intenção de registro de preços. Tá aqui, ó. Tô clicando aqui. Ué, engraçado que eu tinha colocado aqui o perfil de gerenciador e não veio. Talvez tá perdido aí na sua apresentação, hein, Pathy? Aí, olha só. O que eu fiz aqui? Eu mudei o inciso, tá vendo? Lembra que o inciso lá estava 2? Eu coloquei o 8 só para vocês verem que lá, quando a gente migrar esse IRP, ele vai migrar como dispensa, artigo 75, inciso 8. E você não consegue alterar, tá bom? Eu fiz propositalmente para vocês verem que isso aqui vai migrar, tipo assim, fechado e não vai mudar. Aí, aqui, ó. Ó, estão vendo aqui o ASG da contratação, número da contratação e ano da contratação? Isso aqui, gente, é só para contratação direta. Isso. Aí, eu coloquei o 8 aqui para vocês verem que vai mudar e ele vai vinculado e não tem como alterar, tá bom? E aí, aqui, eu estava dando uma bronca em vocês. Aí, vocês não pegaram a minha bronca? Eu dei a bronca sozinha. Ah, não. Deu a bronca para a parede, porque ninguém ouviu. Ah, então, eu falei, peraí, vocês não ouviram? Ai, não acredito. Ai, ai, ai. Vamos lá. Ó, aqui é que vocês vão usar a contratação que está lá no novo divulgação de compras. Então, ah, mas eu tenho aqui uma UASG, o número do meu pregão e o ano do meu pregão. Mas não é a contratação, gente. A contratação é só o que está no novo divulgação de compras, tá bom? Então, aqui, quando vocês estiverem fazendo uma IRP para pregão, isso aqui não tem que preencher. Porque senão vai dar erro e não vai dar certo, beleza? Então, eu coloquei aqui o número da UASG, da contratação e o ano. Então, eu coloquei aqui bem grande para vocês verem. Lá no novo divulgação tem aqui, ó, a UASG, o número e o ano. Então, vem a UASG, o número da contratação e o ano. Beleza? Está todo mundo comigo? Me digam. Tem uma pergunta aqui do Deinter. O Deinter está perguntando o seguinte, se já está podendo fazer IRP por dispensa. Aí, deixa eu só complementar, tá? Ele afirma que não estava conseguindo fazer. E não aparece a opção SRP no novo divulgação de compras. Ó, é exatamente isso que eu estou te ensinando agora, tá bom? Se você quer seguir todos os passos que estão aqui, nesse passo a passo que eu estou demonstrando hoje, você vai conseguir. Tá? Cola em mim que é sucesso. Se você seguir tudo aqui e não der certo, você pode ligar para a Patrícia e dar uma bronca nela. Gostou, Paty? Deixa você. Não, segue isso aqui e cola em mim que é sucesso. Vai dar certo. Ó, colocou aqui o número da UASG, o número da contratação e o ano. Vai colocar o objeto e vai salvar. Aí, o que eu fiz aqui? Só para vocês verem que era diferente. Ó, aquisição emergencial. Estão vendo aqui? Que aí eu coloquei o inciso oitavo. Salvei. Eu tenho agora o número da minha IRP, 65-2024, tá bom? Se vocês não colocarem o número da contratação, ele vai criar uma IRP de pregão. Se vocês colocarem o número da contratação, ele vai criar IRP de dispensa. Tudo bem? Tá entendido? Beleza. Ok, ok. Vou incluir o item. Então, vou lá. Coloquei o item, ar-condicionado. Alterei. Vou clicar aqui em alterar, ó. Vou colocar aqui, valor unitário. Vou colocar o município, a quantidade. Coloquei aqui, São Paulo, 10 unidades. Beleza? Finalizei a inclusão do item. Olha só como é que é diferente. Aparece aqui, ó. Transferir para contratação. Está vendo? Então, ele está... Tem aqui a opção de divulgar. Lembra que eu falei para vocês que podia divulgar IRP ou encerrar direto? Está aqui, ó. Transferir para contratação. Quando você clicar em transferir para contratação, olha o que vai aparecer aqui. A justificativa. Por que você não está publicando? Por que você não está divulgando? Aí, eu coloquei, considerando ser este o órgão único gerenciador da contratação, esse IRP não será publicado. Vou clicar aqui, ó. Transferir para contratação. E aí, ele vai falar, ó. A IRP tal, 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 65 foi transferida para contratação. Aí, coleguinha que disse que não estava conseguindo fazer. Olha o que vai acontecer com aquela sua contratação que está lá no novo divulgação de compras, ó. Terceiro passo. Então, o primeiro passo foi qual? Lançar a contratação. O segundo passo foi qual? Fazer a IRP e colocar o número da minha contratação, o ASG, número e ano. E transferir para a contratação. O terceiro passo é o qual? Retornar ao novo divulgação de compras. Olha aqui o que aconteceu. Apareceu um triângulo com um asterisco. E aí, está escrito o quê? IRP importado do Ciasg.net. Estão vendo aqui? Então, ó. Eu vou voltar aqui só para vocês verem. Quando eu lancei, ó. Não tinha o triângulo aqui. Vocês estão vendo, ó. Está aqui minha contratação, mas não tinha o triângulo aqui. Não tinha o triângulo, não tinha o valor estimado. Agora, vou passar para lá de novo. Ah, o valor estimado também não veio, não, porque eu não coloquei ainda, né? Está aqui. Veio só o triângulo. Tem o triângulozinho aqui, ó. Ou seja, tem o meu IRP. Aí, eu vou editar. Olha o que eu falei para vocês. Dispensa de licitação. Olha aqui, ó. 75,8. Ele vem cinza claro e você não consegue mexer. E olha aqui o que apareceu. Compra SRP. Contratação importada do IRP Ciasg.net. Estão vendo? Então, não tem como vocês mudarem a fundamentação legal. E ele vem com a IRP importada. Está certo? Então, ele está dizendo que é uma compra SRP. E aí, ele vai te dar aqui, ó. Para você mudar o tratamento. Sem tratamento, é uma IRP normal. Se for compra nacional, que não vai ser o nosso caso. Ou compra centralizada. Você pode fazer um desses aqui. O nosso é sem tratamento. Tá bom? Porque a gente não vai fazer compra nacional nem compra centralizada. Tá? Compra centralizada para centrais de contas. Compra SRP sem tratamento. Beleza? Beleza? Tudo bem? Até aqui? Vamos para itens. Olha o que está aqui. O aparelho de ar-condicionado que nós lançamos. Já veio com a quantidade. E já veio com o valor estimado de R$ 2.700,00. Que foi lançado lá. O que a gente tem que fazer? Está aqui os detalhes. Está tudo certinho. O valor estimado. O local de entrega que eu coloquei lá. São Paulo. Já veio. Já está aqui lançado. Eu tenho que lançar o quê? O resultado. Então, eu vou clicar aqui. Vou incluir o resultado. O resultado, o CNPJ, a marca, o modelo. Vou confirmar o valor, né? De R$ 2.700,00. Vou colocar aqui a quantidade. Salvar. Já lancei, ó. CNPJ, razão social. Aí, eu vou colocar os anexos. Igual a gente fez na aula passada. Coloquei aqui os anexos. E vou incluir os responsáveis. Qual a diferença desses responsáveis para essa contratação aqui? É que eu tenho que incluir o responsável pela contratação direta e a autoridade competente. Se eu não fizer isso, eu não consigo lançar a contratação. Tá bom? Eu tenho que incluir essas duas pessoas. Autoridade competente e responsável pela contratação direta. O que eu vou fazer agora? Vou clicar aqui, ó. Em concluir. Esqueci de colocar o bigulhinho aqui, ó. Concluir. E aí, eu vou ver o extrato da minha dispensa de licitação. Aqui, ó. Compre SRP? Sim. Vem a fundamentação legal, categoria. Não tem tipo de objeto, porque não foi... Ainda não tem pregão aqui, né? Aí, tem aqui. Lista de materiais. Aparelho de ar-condicionado. Artefatos vinculados. Tem aqui. Anexo. Tem aqui. Responsáveis. Aí, tem. O responsável pela contratação direta é autoridade competente. E aí, eu cliquei em divulgar. Quando eu divulgo, ele me dá o número dessa contratação no PNCP. Tá? Assim que eu divulguei. O que eu posso fazer? Eu posso... Ah! Lembrando que ela sai de contratações MIUASG para contratações encerradas. Tá bom? Então, ela tá aqui. Continua com o triângulo para indicar que foi um SRP. E passa a ser contratações encerradas. Lembrando que estamos aqui no contratações encerradas. Então, a contratação tá aqui e tá com o triângulo aqui, ó. Dizendo que é um SRP. Beleza? E aí, lá no PNCP, nós temos aqui contratações. Vou consultar. E aquele número, eu posso digitar ele aqui e posso clicar em todos. Eu tenho que clicar em todos, na verdade, porque por ser uma contratação direta, ela já está encerrada. Vou pesquisar. E aqui, ó. Minha contratação. Aí, eu tenho aqui todos os dados da minha contratação, direitinho. O valor da compra, o valor homologado. E quando eu desço um pouquinho mais a tela, eu tenho o item, quantidade, valor unitário, valor total estimado. E aí, se eu vier aqui, ó, em arquivos, eu vou ter lá o arquivo que eu fiz o upload. E é isso. Deixa eu diminuir aqui. Pronto, gente. Não vou mais cair. Desculpa, gente. Porque, às vezes, quando a gente não está, né, no nosso habitat, é mais complicadinho. Teve dúvida? Temos umas perguntas. Qual a diferença entre responsável e autoridade? Responsável pela contratação é aquela pessoa que está lançando a contratação. E a autoridade competente é aquele que é responsável pela autorização da contratação mesmo. Ou a autoridade competente do órgão. Geralmente, é o ordenador de despesas, né? Bacana. Tem uma pergunta assim, ó. É possível cadastrar uma IRP sem o prazo de confirmação de dois dias após o cadastro dos quantitativos pelos participantes? Não. Olha, você tem que dar os dois dias. Mas esse assunto a gente vai conversar na próxima, né? Porque a gente hoje não falou sobre abertura de prazo, manifestação de interesse. Mas não. Você tem que dar os dois dias. As pessoas precisam ratificar a posição deles. Eles não me perguntam por quê, gente. É tipo assim. Sempre foi assim, sabe? Eu não sei. Não sei por que eles colocaram esses dois dias. Não sei se é decreto anterior. Porque a pessoa já manifestou interesse, né? Aí o órgão já aceitou. Aí ele tem que voltar lá e ratificar. Não perde o prazo. Não entendo também. Mas... Tem. Tem um usuário desconhecido falando que ainda não aparece a opção SRP no novo divulgação de compras. Você relatou, né? Mostrou. Não sei se persiste a dúvida. Mas olha só. Vamos lá. Essa opção, ela vai aparecer assim, ó. Deixa eu voltar aqui na minha apresentação. Vou mostrar pra ele. Quando ela aparecer, logo no comecinho, quando você criar a sua contratação aqui, ó. Aqui. Ela vai aparecer compras SRP. Só assim. Deixa eu diminuir aqui a tela, Pathy. Aqui, ó. Ela vai aparecer só escrito compras SRP. Necessariamente ela tem que aparecer. Tá? Necessariamente. Quando você colocar pra criar uma contratação, tem que aparecer escrito aqui. Compras SRP. Se não, manda um print aí da sua tela no bate-papo pra gente ver, tá bom? Boa ideia. Tem uma pergunta assim. É possível reabrir o prazo de manifestação para algum participante que perdeu o prazo, sem contar novamente os oito dias? Vai contar os oito dias. Ok. Podemos. 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 Podemos contratar sem disputa para registro? Esse foi o que eu ensinei, gente. Isso aqui é um registro de preços, sem disputa. Não entendi a pergunta. Ali o compras SRP. É, a sua imagem apareceu aqui. Eu ia falar isso. Oito dias úteis com relação ao prazo? É. Eu, assim, eu até comentei isso com a Patrícia essa semana, mas a semana, assim, está engolindo a gente, né? Hoje já é quinta-feira. Eu ia mandar uma mensagem lá para o pessoal perguntando sobre isso, porque eu me lembro que nós fizemos uma alteração no sistema para não ter que ter oito dias úteis, para a pessoa poder abrir com um dia, com dois dias, e, assim, eu até me surpreendi de ter que reabrir com oito dias. Eu acho que eu comentei isso com você ontem, não foi, Pathy? Foi. Porque eu falei, gente, de novo, ter que abrir com mais oito dias, assim, não é razoável, né? Porque você já deu os oito dias, mas, realmente, o sistema está pedindo oito dias mesmo no treinamento. Eu não sei se está, assim, em produção. Se você testou em produção, você pode falar para a gente? Testou, não, né? Se você precisou dar os oito dias em produção, você pode só colocar aí no chat para confirmar que, talvez, em treinamento está pedindo oito dias, mas em produção, não. Aí, eu não sei se esse prazo que você está falando foi em treinamento ou em produção? Gente, deixa eu falar. A Pathy agora, vamos conversar. A Patrícia agora vai começar a falar sobre o IRP, as funcionalidades do IRP, para a gente começar a falar do IRP de licitação na próxima semana. Alguém falou assim, vocês podem falar sobre o IRP, dividir IRP e depois a fase externa? E é isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai dar continuidade nesse assunto de SRP até esgotar tudo, todo aquele quadrinho. Vamos falar da seleção do fornecedor, depois data de registro de preço, tudo isso, tá bom? Então, vamos ver o que a Pathy tem para dizer e depois a gente responde as perguntas, pode ser? Porque já são doze para as três. Então, bora, bora lá. Deixa eu compartilhar aqui. Dando continuidade aqui, como a Vanessa falou, né? A gente, a intenção que a gente tem aqui é de tentar desmembrar o máximo possível todas as informações que constam lá naquela telinha amarela do SEASG Net, quando a gente clica na opção IRP. Então, só para colar do que a Vanessa estava falando, com o que nós vamos falar daqui, lembra que a gente estava lá na divulgação, a gente foi no Compras, clicou lá no IRP, no ícone do IRP, né? E aí abre essa telinha, acho que era essa telinha aqui que a Vanessa estava comentando. Assim que clica na opção IRP, a partir do momento que se sai do Compras, a primeira tela que se abre é essa tela aqui, tá? Nós vamos falar desse perfil aqui também, desse perfil de atuação na sequência, porque qual que é a nossa intenção, como a gente mencionou? É esgotar todos esses campinhos que aparecem aqui no menu. Gestor de Compras, IRP, manifestação. Hoje nós vamos dar o foco aqui no gestor de compras. Então, o que seria esse gestor de compras? Então, veja só, a gente tem essas três opções que nós vamos comentar. Cadastrar gestor de compras, cadastrar perfil para recebimento de aviso e gerenciar perfil de atuação, tá? Então, cadastrar gestor de compras. No momento em que se posiciona o mouse sobre o gestor de compras, vão aparecer essas opções, clica no cadastrar gestor de compras. Então, clicou aqui em gestor de compras, sim, aí vem cadastrar gestor de compras. É essa função aqui que a gente gostaria de apresentar para vocês, que é o quê? Não vai ter que ser feita todas as vezes que entra no sistema IRP, mas sempre que for necessário. Então, se precisar atualizar a informação referente ao gestor de compras, como, por exemplo, telefone, e-mail e tudo mais, aí vocês entram nessa opção para fazer as atualizações. Mas por que é importante? Que a segunda função que a gente vai acompanhar é justamente a partir desses dados devidamente atualizados, será possível receber pelo sistema as notificações de intenção de registro de preços abertas para aqueles materiais ou serviços que vocês mostraram interesse. Então, vamos ter essa opção aqui no sistema de selecionar materiais ou serviços que se tem interesse de receber notícia, notificação. E é a partir dessa informação previamente cadastrada que o sistema, então, vai disparar a notificação por e-mail. Tá bom? Então, clicando lá no gestor de compras, nessa opção, digita e-mail, telefone, fax. O fax é bom, né? Digita as informações e confirma. Aí consegue, então, ter esses dados. O sistema vai informar que foi atualizado, que essa informação foi concedida e que foi devidamente instalada, devidamente alterada lá no sistema. Voltando lá no gestor de compras, também nessa aba gestor, a gente tem uma outra opção, cadastrar perfil para recebimento de aviso, que é o que a gente estava mencionando. Aqui, o que é possível? Então, a gente conseguir selecionar os materiais ou serviços, e ou, na verdade, que a gente tem interesse de receber notificação de IRP aberta. Então, veja só. Vêm as informações iniciais de gestor de compras, com o CPF, o nome é o ASG, a qual o servidor em questão pertence. E aqui na tela, os itens de interesse, pode escolher material ou serviço. Clica em consultar. Então, aparece a tela aqui de consulta. Pode ser consultado ou pelo código do material ou pelo grupo, classe ou PDM. Então, são as informações que você descrevendo aqui, fazendo a descrição no campo, você vai conseguir fazer a pesquisa e incluir para receber a notificação daquele material. Então, eu coloquei, por exemplo, eu coloquei aqui caneta, e apareceram aqui vários. Dá para a gente ver aqui embaixo, tem várias opções aqui. E eu selecionei aqui quais eu tenho interesse de receber. Tenho interesse por esse código, tenho interesse por as informações aqui. Então, feita a seleção, você adiciona e faz. E isso vai, então, incluir no seu perfil. O mesmo pode fazer para classe, o mesmo pode fazer para grupo. Então, veja que eu fiz um outro exemplo aqui, olha, trazendo aqui embaixo no mouse, aqui o 75, eu fiz a seleção de um grupo, fiz também a seleção de uma classe, tá? Então, todos aqueles materiais, todas aquelas opções feitas nesse campo aqui de descrição, e você fazendo a adição, né? Clicando na opção adicionar, vão aparecer para o seu perfil. Confirmado, como... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, o recebimento de aviso vai ocorrer por e-mail, tá? Confirmado, aparece o sistema também informando que foi feita devida alteração, devido indicação dos materiais, tá? E a última opção aqui, que a gente tem, gestor de compras, gerenciar perfil de atuação. Então, aqui até deixei a tela completa, só para a gente ver que é encadeada, né? As ações são encadeadas. Então, uma vez que, lembra que quando eu tinha, não tinha essa informação ainda preenchida, essas informações não vinham sendo trazidas na minha tela principal. Uma vez que a gente selecionou os materiais, os serviços que a gente tem interesse de receber notificação, eles já aparecem na tela principal, tá? Então, clicando na opção gerenciar perfil de atuação, a gente vem aqui, naquela primeira tela, perfil de atuação, e aqui tem dois perfis, como a Vanessa já bem colocou, que são trazidos, inicialmente a gente está se referenciando ao decreto 11462, que é o decreto federal, já que a gente recepcionou o decreto federal até termos os nossos próprios regulamentações estaduais aqui. Então, já mencionou desses dois atores, né? Gerenciador e participante. Então, a gente vai ver rapidinho aqui. Se eu selecionar o gerenciador, nossa, está chato essa minha apresentação, né? Se selecionar aqui, ó, o gerenciador, então aqui a gente tem, de acordo com o decreto, tá? O perfil do gerenciador que foi o que... Nossa, eu peguei a apresentação errada, gente, desculpa, faltava mais uma tela aqui. E tem também o perfil do participante, tá bom? Que também, similar ao que a Vanessa já mencionou, a gente também tem todas essas observações tendo trazidas pelo decreto federal até o momento. Certo? Era isso. Era isso. Eu vou voltar para o chat, tá? Para a gente poder fazer os últimos esclarecimentos. Só um minutinho, tá, Vanessa? Deixa eu ver se tem algumas colocações aqui. Tem uma aqui que eu quero responder, que é a da Elisabeth Suter. Ela coloca assim, boa tarde, será que dá para explicar melhor a sem divulgação? É somente justificar o porquê não faremos a divulgação da IRP? Aí eu queria só mencionar a ela o seguinte. Elisabeth, a possibilidade de você fazer sem a divulgação é no caso onde o órgão é o único gerenciador, é o único participante, tá? Então, quando for um objeto muito específico. Vou dar um exemplo. Fornecimento de água mineral com galão de 20 litros com fornecimento porta a porta. Lá na universidade onde eu trabalhava, a gente tinha esse tipo de fornecimento. Então, era toda segunda, quarta e sexta, fornecimento de porta a porta. E terça e quinta era no outro campo, que era num bairro vizinho. Então, aquele cara, ele não podia fornecer água para mais ninguém. Porque, imagina, ele tinha um caminhão que ele fornecia ali. Como é que a gente ia colocar partícipe? E vai que entra um partícipe de outro estado. Entende? Era um objeto muito específico, com fornecimento muito individualizado. Então, assim, a gente era o único gerenciador e era um objeto muito específico. Então, é um tipo de fornecimento que não dá para ter participante. Então, você justifica, tá? É nesse sentido. Tudo bem? Expliquei direitinho? Dá um joinha aí para mim. Era isso. Das perguntas que eu voltei tirando, que todo mundo ficou falando que eu parecia que ia espirrar e estava de boca aberta, e vocês são todos uns traíra, era só isso que eu queria responder mesmo. Tá bem. Então, a gente agradece, né? Hoje nós vamos encerrar pontualmente aqui. Agradeço aí a Andréia, a Camila, a Edna, que ficaram nos auxiliando. E Vanessa, pela explanação, mais uma vez, muito obrigada. A gente agradece a presença de todos vocês. a Lésia, a todos que estão aí despedindo da gente, tá? Vamos editar o vídeo. E assim... Muito obrigada, Patrícia, pela sua explanação. Foi muito boa. A Patrícia vai começar a vir mais vezes, tá, gente? Estou aqui sempre. Não, senhora. Para explanar. E aí, a gente agradece. Até quinta-feira que vem, então, viu? Uma boa tarde. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.